O horário da fuga foi o mesmo das outras ocorrências, por volta de 4h30 da tarde. No total, oito menores conseguiram fugir do CEM, Centro Educacional Masculino. Segundo a polícia, os jovens amarraram várias camisas umas nas outras e as utilizaram como apoio para pular o muro, que tem aproximadamente 5 metros de altura. Logo em seguida, a polícia militar iniciou uma operação para a captura dos menores. Até o helicóptero foi acionado. Poucos minutos depois, três jovens foram recapturados. Um deles tentou se esconder no telhado de uma casa, mas foi avistado pelos policiais que estavam no helicóptero e foi apreendido pela Força Tática. Os outros estavam escondidos em residências vizinhas ao CEM. Esse vídeo gravado por um celular mostra o momento de uma das apreensões. Um forte esquema do grupamento Rony e da Força Tática está nas ruas em busca dos outros foragidos. Nós estamos aí com o nosso pessoal de inteligência, com o pessoal aqui do CEM, dos educadores, tentando entrar em contato inclusive com as famílias desses menores para que eles possam fazer a apresentação deles. A polícia faz uma alerta para a comunidade. Caso algum dos menores invada residências para se esconder, a recomendação é não reagir. A pessoa agir com tranquilidade, não se negar a fazer nenhum dos pedidos que eles possam fazer, pedido de comida, de água, tudo. E após eles saírem da residência, aí sim informar a polícia. Durante as fugas no CEM, os menores sempre utilizaram a mesma tática. Essa fuga em massa levanta mais uma vez o questionamento sobre a segurança no Centro Educacional Masculino. Há menos de um mês, o Conselho Nacional de Justiça realizou inspeções aqui e nos presídios do Estado. Ficou confirmado por meio de relatório o que foi dito em denúncias antigas sobre as condições estruturais do local. Essas imagens publicadas no portal Cidade Verde mostram paredes, celas e banheiros completamente danificados.